A Prefeitura de Magé realizou grandes obras de infraestrutura para acabar com os alagamentos que atingiam a cidade no período de chuva forte. Bairros inteiros passaram por obras de drenagem para desentupimento e troca de manilhas antigas. No centro, as obras foram nas ruas Paulo Teixeira dos Santos, Simão da Mota e na Doutor Domingos Belize, além do bairro BNH. Outros bairros que só tinham lama receberam obras de drenagem e pavimentação, como o bairro Saco, Nova Marília e ruas do bairro da Lagoa. Na Barbuda, o canal auxiliar do bairro estava abandonado há 30 anos e agora a Prefeitura recuperou as comportas que controlam o refluxo de maré e limpou o canal. Ainda na Barbuda, a Prefeitura está fazendo as ruas que complementam as obras do PAC. Em Santo Aleixo, a Prefeitura ajustou o trajeto do Rio Roncador, que com o passar dos anos foi desviado e estava causando danos a casas e ruas. No Jardim Esmeralda, o Valão do Gandé foi limpo e recebeu instalações de manilhas para acabar com o bolsão de água que era formado próximo à escola municipal. No Jardim Santo Antônio, a Rua 5 recebeu obras de drenagem com instalação de tronco coletor com caixa de passagem para limpeza. No Distrito Agrícola, o Rio Catumbi, pela primeira vez em 40 anos, passou por limpeza. As casas no entorno enchiam com transbordamento no período de chuva. No quarto distrito, Suruí, o bairro sem terra foi transformado. Ruas que antes eram de terra e alagavam totalmente em período de chuva, foram drenadas e pavimentadas com asfalto chegando na porta da casa dos moradores. O Rio Suruí, que não era drenado há mais de 40 anos, recebeu a limpeza iniciando no bairro Conceição e indo até Santa Dalila. Em Mauá, valões a céu aberto como o Valão de Olaria foram dragados, manilhados e cobertos para acabar com o risco de transbordamento. A troca de manilhas também chegou na Rua Joaquim Coelho, na Praia de Mauá. O bairro Jardim da Paz recebeu obras de drenagem, pavimentação e asfalto nas ruas 16, 27, 28, 54 e na Rua das Aninhas. Em Pia Betá, as obras de combate a enchentes e alagamentos foram realizadas em ruas no centro, como a Rua Magé, Rua Caramuru, Travessa Paraná e Rua Maurício Marino, com trocas de manilhas antigas e assoreadas e aplicação de asfalto. Bairros como Mauri e Márcia receberam dragagem do canal e obras de drenagem e 10 quilômetros de asfaltos aplicados nas ruas 19, 20, 21, 22, 23, Rua Moderna, Rua Milão e Rua do Canal. Ruas do Parque Maitá e Parque Veneza também foram manilhadas. Ruas do Parque Maitá e Parque Maitá e Parque Maitá. Transcrição e Legendas Pedro Negri